Peruíbe, tamo junto. Cara, esses... Uh! Vermelho. O do pé... O homem do pé de cabra, velho. O homem do pé de cabra. É, fi. É, fi. Não só o dinheiro, né? Pelo visto. Olha aí o Fênix. Olha o Fênix aí. Tá aí, o homem gosta, né? Vai depender dele e do garotinho. Olha aí, começamos... Começou, hein? Chegou. Começou. Santa Catarina. Vini, é isso? Olha o Vini. Uhul! Tubarão, linguiça. Ó, bonito, né? É legal esse stick. O Vini... Gal, gal, gal. Tamo junto, Mula Master. Consegui um sticker do Tôr Dourado. Melhor guardar P.K.L. e vai amassar no Major 3. Menor que 6. Cara, eu tô curioso pra ver na... God, gal. Obrigado, God. Eu tô com vontade de ver como é que esse adesivo fica na... Olha aí, ó. Bonito esse daqui. Esse é o que a gente falou, né? O gal, gal, seu lindo. Quem sair o adesivo agora vai ser campeão desse Major, hein? Vamos ver. Já sabemos quem não vai ganhar, né? Tá boa, é, fi? Salve, gal, gal de enorme. Ó, quem sair agora vai passar de fase aqui, né? Que aqui é a primeira fase. Salve pra Criciúma Gal, obrigado por existir, menor que 3. Tá aí, Easy Forense. Easy Forense. Agora, quem sair agora vai ripar. Posso pincelar seu redondo Vasco. Vai ripar. Quem, quem sair agora vai... Não vai passar de fase. Ih, será, velho? Será? Existe um mundo, hein? Existe um mundo, velho. Cara, quem sair agora vai passar 3-0. Gal, você conheceu o PA. Agora nós diga. O Ron cheiroso. É cheiroso? É che... Uhul! Tá aí, tá aí, ó. 3-0. Cheiroso até demais. O garotinho ficou cheirando o PA e perguntando que perfume que ele usava. Teste de atraso. Quem sair agora é 0-3. 0-3. Quem sair agora é 0-3. Caramba, velho. Eu tô ficando com medo disso, hein? Não sou engenheiro, mas se posso dar uma dica da... Ó. Quem sair agora... Gal, qual a melhor maneira de pedir a megeria em casamento? Ó a boca. Ha! Caralho, velho. Tá aí, tô com medo, hein? Tá aí. Caramba, será? Que leitura, né, velho? Que leitura. Se falou X é lindo. Quem ganhar aqui... Quem sai aqui perde na estreia. Vai perder na estreia. Salve, Gal. 19 meses convosco. E pra provar que o Major é nosso... Caramba, e saiu 0-3 eles, hein? E saiu, mano. Caramba. Salve pra Criciúma, Gal. Olha aí, ó. Salve, Criciúma. Olha o Max. Alete, né? Tá aí no chat. Alete apareceu fazendo tica-toca com o Gra. Salve, Gal. 25 meses aqui. Tamo junto. Cortaram o garotinho, né? Pô, abraço. Tamo junto. Cara, não. Aí... Pô, o garotinho cantou com o PA, tudo. Cortaram o garotinho na edição. 20 meses, Gal, Gal, Gal e Estuga. Tamo junto, viu? A Globo é dura, né, velho? Um minuto ali é muito... Muito, né? Olha aí! Olha aí! Olha o homem. Olha o homem. Olha o homem. Aqui por razões óbvias. Meu Deus! Tá quase. Tá chegando. X. Ó. Mano, bonito, cara. Esse sticker aqui, ele tá bonito, velho. Muito, muito, muito bonito, velho. Olha o do cello aí, ó. Realmente, tu está acertando com essa bola de cristal que tu tem. Te amo, Gal. Te amo. Salve. Te amo. Me dá o dourado. Me dá o dourado. Pô, me dá o dourado pra gente finalizar. Gostoso. Eu quero sair com um sentimento de vitória. Vitória. A gente vai. Olha. Olha que adesivo feio da porra. Gente, fala, garotinho. Disparo Major, MPC, presente, Dona Morte, Inguiçados. Tô falando, tem que respeitar, porra. Ai, o botão, porra. Tem que respeitar. Falei, velho. Falei. Tchau. Tchau.